O que você acha melhor? Não, não era doce, acho que a cola não é mais do que eu tava ali, assim, agora vai ficar assim. Meninas, tudo bom? Então, meninas, hoje nós vamos aprender a fazer esse corropinho aqui, de outro mundo. Aqui é o ET Bilu e aqui é o ET de Varginha. Esse cropped, gente, foi inspirado nas peças que é a arroba.avelan, posta no Instagram dela. E algumas peças que vêm no Pinterest, ó. A amarração dele é no pescoço e a das costas também é amarração de faixinha. Agora eu vou falar pra vocês aqui quais foram os materiais utilizados. Usei Ecotrama na cor preta, Eurohoma Ecotrama. O tex dele é 590. Gente, eu não usei tudo isso não, viu? Porque já tinha usado esses fios pra outras coisas. Usei Eurohoma Fiore na cor verde-limão. O tex do Eurohoma... Meu cachorro de ameno. O tex do Eurohoma Fiore é 295. Agulhas pra crochê 2mm e a 1,75. Lastex preto. Eu não tenho mais preto aqui pra mostrar pra vocês. Eu usei Lastex preto. Agulha de costura e linha de costura normal. Cortador. Um marcador pra me auxiliar quando eu fui botar o Lastex, quando eu fui botar o elástico. Mas você pode trocar isso aqui tanto por agulha de costura, linha de costura, como um broche, qualquer coisa do tipo, se você não tiver. E cola de silicone. Cola de silicone é opcional, gente. Só usei pra me auxiliar. Ok? Espero que vocês gostem. E roda o tutorial, Roberta do passado. Gente, nós vamos começar fazendo esse bojinho, ó. Esse bojo eu fiz todo em ponto baixo. Então eu vou falar aqui um pouco das medidas pra vocês agora. Então, gente, dependente do seu tamanho, todos os trabalhos vão começar da mesma maneira. Olha, eu fiz esse bojo todo em meio ponto alto. Se você faz de outra maneira, o resultado final não vai interferir muito. Então, faça o bojo aí como você achar melhor. Vou ensinar aqui como é que eu fiz esse. Teci dez correntinhas. Vou subir mais duas correntinhas aqui pra dar altura. laço minha agulha, boto aqui na terceira correntinha, puxo tudo. Laço minha agulha, boto na correntinha, puxo tudo. Aí, gente, você vai fazer isso aqui até completar os doze meio pontos altos aqui na sua correntinha de base. Volto aqui com vocês. Bom, gente, fiz aqui meus doze pontos altos, ó. Vou deixar aqui bem pertinho pra vocês verem. Aí, continuo aqui com minha laçada na agulha. Depois do meu décimo segundo meio ponto alto, eu vou fazer duas correntinhas. Venho aqui no mesmo ponto do meu décimo segundo ponto alto. e vou fazer mais dois pontos altos. Um. Dois. Aí, gente, vou conseguir, vou seguir contornando aqui até o final, até completar os meus doze pontos altos desse outro lado. Volto aqui com vocês quando eu terminar essa parte. Gente, voltei aqui no meu décimo primeiro ponto, ó. Aqui, aquele lequinho que a gente fez dos dois pontos altos, dos correntinhos e dois pontos altos e continuou. Aí, agora, eu vou vir aqui, ó, lá no comecinho do meu primeiro ponto que eu fiz, aqui no finalzinho. E vou colocar mais meio ponto alto. Esse comecinho é chato, gente, mas depois fica bem melhor de trabalhar. Eu vou virar meu trabalho. Gente, lembrando pra quando eu for botar os vídeos pra destro, ou pra canhoto, eu sou destra, viu? Então, quem tá assistindo isso aqui na parte do canhoto, esse vídeo vai tá espelhado. Então, eu posso usar, às vezes, algum direcionamento que confunda vocês. Mas, lembrando sempre que eu sou destra, ok? Se o vídeo tiver contrário, porque tá espelhado pros canhotos. Sim, gente, aí vou aqui, ó, virei meu trabalho. Ó. Vou lá no meu último ponto alto, faço um pontinho baixo. Isso aqui já é pra me dar altura, ó. Esse comecinho é chato, mas depois você vai pegando o jeito, ó. Peguei a altura aqui, fiz um ponto baixo, mais uma correntinha. E vou seguir fazendo um meio ponto alto pra cada um na carreira de base. Aí, aqui, gente, vai tá sempre aumentando nessa carreira de vocês. Como a gente vai fazer dois aumentos aqui, a gente tinha 14 pontos. No final dessa carreira, a gente tem que ter, é... 14 aqui e 14 aqui. Eu volto com vocês bem aqui pra explicar a gente fazer essa partezinha. Vamos aqui no meu décimo primeiro meio ponto, ó. Aí, vou vir aqui nesse último ponto aqui que eu fiz do lequinho e vou colocar o meu décimo segundo. Aqui, vou vir já pro intervalo de correntinhas, ó. Aquele intervalo de duas correntinhas. E vou fazer mais dois pontos que vai equivaler aos meus aumentos. Faço mais duas correntinhas. E... Dois pontos altos aqui no... Ou, dois meio pontos aqui no intervalo, ó. Tá vendo como tá ficando? Aí, a gente vai adquirir essa voltinha. Que é o que vai subir aqui, ó. Então, gente... Aqui, ao final, a gente vai ter que ter 14 pontos altos aqui desse lado. Ou, 14 meio pontos desse lado e 14 meio pontos desse. Então, vai sempre tá aumentando dois. Eu aconselho vocês aí contando pra não ficar torto, viu? Voltei, gente. Tô aqui no meu décimo terceiro meio ponto, ó. E... Venho aqui... Naquela correntinha. Aquele ponto final lá da outra carreira. E venho, faço o meu décimo quarto ponto. Viro o trabalho. Introduzo aqui a agulha no meu último ponto. Subo um. Subo dois. Porque isso aqui já vai me contar... Me dá altura e já vai contar como se fosse um meio ponto. Aí, gente. Segue fazendo a mesma coisa. Ao final dessa carreira aqui... A gente vai ter que ter os 16 meio pontos. E desse lado também. Aí, depois, mais dois, mais dois, mais dois. Como foi que ficou aqui, ó. Aí, a gente vai tecer até ganhar o formato de bojo. O que é que eu vou falar agora aqui pra vocês? Em relação às medidas, gente. Eu faço crochê pra mim. Então, eu faço sempre provando em mim. Então, eu fui pesquisar os tamanhos de bojo pra vocês. Achei no canal da Rayoma Crochê. Inclusive... Rayoma Art em Crochê. Inclusive, aconselho vocês a irem lá. Porque ela faz umas peças lindas. E eu amo o sotaque dela. Então, ó. Aqui, como é que a gente vai fazer as medidas? Como foi que a Rayoma falou lá. Se for o tamanho P, gente. Você vai tecer isso aqui, ó. Esse bojo. Até ficar com 13 centímetros. Se você estiver fazendo o tamanho P. Se você estiver fazendo o tamanho M. Você vai tecer até ficar com 15 centímetros. E se você estiver tecendo o tamanho G. Você vai tecer até ficar com 17 centímetros. Aqui, ó. Nessa base aqui. Você vai medir aqui. Pra mim. Eu uso o tamanho 46, 48 de sutiã. Aí... Ó. Tá vendo aqui? Eu fiquei mais ou menos com 21 centímetros. 21, se eu esticar um pouquinho, eu vou pro 22. Então, as medidas são mais ou menos essas. Vou deixar essas medidas na descrição pra vocês. E possivelmente aqui na tela pra vocês fazerem print. Então, gente. Vocês vão tecer... Essa... Esse bojo. Até atingir o tamanho que vocês quiserem. Aí, como é que vocês vão contar? Aqui eu tenho uma carreira. Uma. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu contando aqui, eu vou ter 16 voltas pra atingir o meu tamanho de bojo. Volto com vocês quando eu tiver terminado o meu segundo bojo. E com os meus dois bojos prontos, ó. Aí, gente. Terminou aqui na sua 16ª carreira. Ou seja lá qual for o tamanho que você for fazer. Você vai, ó. Pera, deixa eu tirar esse daqui pra me confundir. Ó. O bojo aí do tamanho que você for fazer. Aqui, ó. No seu último pontinho. Vai introduzir a agulha. E vai fazer quatro correntinhas. Aí, isso aqui, gente. Vai ser a separação entre um bojo e outro, ó. Vai ser a profundidade do seu decote, ó. Então, mãe, que você quer. Se você quiser que fique mais aberto o decote. Você, logicamente, faz maior o espaço de correntinha. Se você quiser que fique menor, você faz menorzinho aí, ó. Que vai ficar... Quanto mais você fizer aqui, mais vai deixar decotado, né? Acho que eu vou fazer uma correntinha a mais, porque eu estou me assistindo piriguete. Pra poder não ficar tão pertinho assim. Aí, você vem lá no seu outro bojo, ó. Terminou aqui. Vem lá no seu outro bojo. Pega aqui um ponto do final. Você escolhe qual é o lado que você quer botar. Tanto faz, porque como é trabalhado... É carreira de vai e vem. Não tem muito lado direito e lado avesso, né? Deve ter, gente. Mas eu não sei qual é. Então, se vocês souberem... Vocês fazem como vocês acharem melhor. Então, vem aqui, ó. Introduz no outro bojo. A agulha. O ponto aí da... Onde você escolher. Introduz a agulha aqui no último ponto. Puxa. Faz o baixíssimo, né? Eita, que eu tô péssima, hein? Deve ser porque eu tô morrendo de calor. Eu fico meio lenta. Eu fiz o baixíssimo. E corto o fio. Puxei aqui de novo pra finalizar. É bom que aqui, esses dois, essas duas pontas, já dá pra você fazer uma finalização. Volto aqui já já com vocês, gente. Então, gente, tamo aqui com o nosso top, né? Aqui é onde a gente prendeu. E agora a gente vai começar a trabalhar com o fio preto. E vamos mudar também pra agulha 2mm. Gente, eu só tô usando esse fio aqui porque eu não tenho outra de cor preta. aqui, mas indico você usar do mesmo tex. Eu tô... Não vou comprar porque eu vou precisar de muito pouquinho. Então, vou usar esse aqui mesmo que eu tenho. Vamos lá. Eu engatei meu fio aqui. Subi... Eu vou contar como se aqui onde eu prendi fosse um ponto baixo. Subi outro pra dar altura. E eu vou contornar isso aqui, gente, todinho, ó. De ponto baixo. Aí, você vai vendo aqui, ó. Onde vai dentro do ponto. Mas, provavelmente, ó. Pelo que eu tô vendo aqui, como esse fio vai ser mais grosso. Vai ser um pra cada intervalinho aqui, ó. Um ponto baixo pra cada intervalinho. Um ponto pra cada intervalinho. Ó. Bem simplesinho mesmo. Vai sentindo aí onde você acha que cabe um pontinho. Tá vendo aqui como não vai fazer muita diferença? E eu volto com... E a gente vai fazer isso aqui até chegar a essa ponta. Volto com vocês quando terminar essa parte. Terminei, gente, de contornar tudo de ponto baixo. Agora, eu fiz o seguinte, ó. Eu peguei meu lastex. Tá aqui meu lastex preto e um lastex normal. Aí, cortei, assim, mais um pouco menor do que o tamanho total. Porque esse aqui, gente, vai servir, principalmente pra quem tem o seio grande, pra gente ficar confortável, né? Pra não ficar folgado. Enfim, eu acho que esse aqui deixa mais ajustado. Enfim. Aí, como é que eu prendi aqui, ó. Cortei e fiz quatro cabos de elástico e... Ó, deu um nozinho. Aí, peguei aqui meu marcador. Peguei aqui meu marcador, ó. E prendi aqui no... De um lado. E prendi do outro. Aí, agora, gente, os cachorros vão começar a latir. Volto já. Gente, ó, vou aqui onde eu parei. Deixa eu encontrar meu fio aqui. Tá difícil. Porque o outro também é preto. Aí, aqui, ó, onde eu prendi, tá vendo? Que eu prendi aqui no meio. Aí, com o próprio crochê, eu venho aqui, ó. No lugar que tá o marcador. Ou aí, se você der um pontinho, ou sei lá, a maneira que você quiser fazer. Venho e faço um ponto baixo aqui, ó. Prendendo só dois dos quatro cabinhos. Subo um ponto baixo, né? E subo mais um aqui pra dar altura. Aí, venho aqui no próximo e faço a mesma coisa. Aí, gente, aqui já é o suficiente pra prender seu fio, ó. Aí, você continua. Agora, ao invés de prender só os dois cabinhos, você prende os quatro, ó. Aí, continua passando o elástico por cima. Com o ponto baixo. Espero que esteja dando pra vocês verem aí. Porque os dois fios são pretos. Mas, não tinha como eu botar um elástico de outra cor, né? Ó. Aí, consegue passando o crochê por cima. Aqui, depois, você faz os acabamentos. Dos quatro cabos. Aí, quando chegar bem aqui nessa parte, você faz a mesma coisa, ó. Quando chegar no final, você prende só dois. Volto pra com vocês quando tiver terminado isso. Ó, contornei aqui tudo de ponto baixo. Um pra cada carreira de base. Escondi o elástico todinho. Aí, chegou aqui no... Cheguei aqui no final. Vou fazer a mesma coisa lá do começo, ó. Estava escondendo os quatro cabos. Aí, agora, eu vou pegar só dois. E passar o ponto baixo por cima. Olha aqui, direitinho se tá prendendo certo. Cuidado pra não puxar o elástico junto. Que eu tô puxando. Ó. Botei aqui o dedo pra ficar mais fácil. Vou pegar e esconder só os dois cabinhos. Aí, gente, eu juro que eu faço aqui mais fácil. Mas, filmando, fica mais complicado. Boto um aqui. Boto dois. Que eu decidi botar três, ó. Pra poder ficar preso. Bem presinho. E agora... Corta seu fio. Puxa aqui pra finalizar. E pode tirar os marcadores, ó. E vai ficar dessa maneira, ó. Tirei os marcadores. Tá vendo aqui, ó? Como vai ficar... Elástico, né? Porque, em final, botou elástico. Agora, engatei meu fio aqui. E vou continuar trabalhando com... A agulha dois milímetros. Engatei meu fio. Vou subir um aqui do ponto que eu já aprendi, né? Dois, três. E vou... Trabalhar agora aqui tudo em ponto alto. Um pra cada carreira de base. Vai abrindo aqui, gente. Que eu deixo... O elástico deixa os pontos mais... Juntinhos. Mas é só você ir abrir, né? Vai fazendo um... Pra cada carreira de base. Aí, aqui, gente. Segue. Fazendo tudo em ponto alto. Aí, você vai fazer todinho aqui em ponto alto. Uma carreira. E volta. Duas carreiras de ponto alto. Volto aqui com vocês quando eu terminar. Não. E aí, você vai fazer...